Música Então eu vou abrir o debate com uma primeira questão minha mesmo aqui, são mais colocações assim do que questões, bem rápido pegando aí as perguntas breve, breve pegando a deixa do Bruno, que abriu a fala dele perguntando aí, colocando o que é cura, como vai curar, como a gente vai curar, como a gente pode falar de uso terapêutico será que é uso terapêutico ou não terapêutico pensando, o Bruno falou muito nesse papel do terapeuta, o terapeuta como condutor do setting, quase um xamã lembrando aí o texto clássico do Lévi-Strauss o Feiticeiro e Sua Magia acho que se você pudesse falar mais porque eu fiquei imaginando você ali como condutor assim, desse setting e a pergunta do Edilson que ele fez, a colocação do Edilson que ele colocou na fala dele mas não disse por quê você disse que você é contra o uso da ayahuasca em laboratório, então eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, porque isso é um contraponto às outras falas aqui da mesa e do consultório então se você pudesse falar um pouco mais sobre isso enfim, D'Artil clássico na antropologia o Lévi-Strauss aí há um tempão atrás já mostrou que primitivos, entre aspas, e civilizados, temos aí todos a mesma mente, o mesmo cérebro, não tem tanta diferença entre eles bom, então eu abro para as questões vamos fazer um bloco de questões primeiro o Edward a Taciana vai organizando aqui as questõezinhas o Edward o Lucas Maia o Draulio a moça ali atrás do Draulio Miriam olha, eu vou ser bem breve eu queria felicitar essa mesa o trabalho aí do Fernando de resgatar dignidade dos apenados eu acho que essa é uma chaga que tem no Brasil ela forma como a gente trata os como ocorre na penitenciária eu acho que é comparável à escravidão é uma coisa que é abominável e o seu trabalho é maravilhoso de lembrar da humanidade desses indivíduos bom comentário eu teria comentário para todo mundo mas assim para ser breve eu vou conversar com com você porque vai um pouco contrário ao meu senso comum essa ideia da ayahuasca como sendo antidepressiva eu participando de daime anos e anos inclusive liderando um grupo de daime durante quatro anos eu senti que as pessoas elas passavam sabe regularmente para a experiência de morte e renascimento assim sendo meio breve sobre isso mas essa sabe essa experiência ela pode ser muito libertadora incrível mas ela é estressante sabe e eu vejo sabe pessoas nas igrejas eu não eu acho eu acho elas um pouco depressivas assim eu não acho é verdade é o meu senso comum eu não pesquisei e é o meu minha experiência também sem querer desmerecer a ayahuasca então e assim a ideia do do placebo de ayahuasca eu também acho difícil de de acreditar porque não é só o gosto é o é o efeito posterior sabe a gente arrota o gosto do do ayahuasca né então eu não imagino como a pessoa pode tomar uma coisa e bom se talvez seja o contrário talvez você possa tomar um placebo e não sentir nada e achar que tomou ayahuasca mas você não pode tomar ayahuasca e achar que você não sentiu nada então o prazer é o contrário mas fale um pouquinho sobre isso Oi meu nome é Miriam eu queria perguntar para o Bruno mas a nível de curiosidade como que era feita a captação das pessoas na pesquisa que você fazia porque você falou que eram moradores de rua pessoas mais carentes e também a captação desse dinheiro se era o dinheiro o dinheiro vinha proveniente das universidades porque ontem a Angélica falou que custava em torno de 7 mil reais para importar a ibogaína então por ser um valor muito alto na pesquisa dela eram pessoas de classe média média alta como que era feita a captação de pessoas e do dinheiro para conseguir o tratamento dessas pessoas Bom dia meu nome é Carlos eu gostaria de saber qual que é a postura do CRP e do CRT o Conselho Regional de Terapeutas também em relação ao uso da ayahuasca no processo terapêutico e da ibogaína Bom dia obrigado pela mesa eu tenho uma pergunta para o Rafael para o Fernandes e para o Dartil para o Rafael uma dúvida que me surgiu agora sobre aquele teu último trabalho que você apresentou sobre surto psicótico então eu queria que você falasse só um pouquinho mais porque o que me ocorreu agora como é que você consegue distinguir um vamos chamar de um surto transitório psicótico induzido pela própria ayahuasca e um surto transitório caracterizado por uma clínica psicótica uma clínica que vem da psiquiatria para você caracterizar aquilo como propriamente um surto psicótico naturalmente se uma pessoa chega com um surto psicótico induzido por uma substância qualquer que seja ela eu não consigo compreender muito bem onde é que está essa linha então eu queria que você comentasse um pouco sobre isso para o Fernandes eu queria entender um pouco mais Fernandes quantas dessas pessoas que já foram lá demonstraram primeiro interesse de voltar e quantas permanecem e para o Dartil sobre efetivamente a entrada ou a reentrada o reingresso desse tipo de tratamento na psiquiatria eu acho que você expressou muito claramente que isso é difícil eu queria que você comentasse um pouco mais sobre as reais dificuldades do ponto de vista da psiquiatria para que ocorra de certa maneira uma mudança no paradigma de tratamento de pessoas com transtornos mentais e usando como âncora talvez esse tipo de perspectiva que parece ser interessante para os próximos anos bom dia eu me chamo Maruã eu tenho uma pergunta para você Bruno sobre a questão da abstinência que é um resultado de utilizar ibogaína outras substâncias tem espaço para falar da redução de dano para as pessoas já que a abstinência muitas vezes é visto como um malo dado pelo SUS e a redução de danos é o terceiro caminho como o sujeito se relaciona com isso? só um minutinho que tinha o Lucas aqui você pulou ele obrigado bom dia pergunta para o Fernandes Fernandes eu fiquei curioso em saber a gente escutou alguma coisa a respeito mas queria saber de você como é que foi a recepção social do projeto em relação às famílias as famílias das vítimas parece que houve algum conflito desse tipo como é que vocês lidaram com isso e a questão política também se houve algum tipo de reação política em relação a isso olha eu não quero ser muito controladora mas a gente por causa do tempo só tem mais uma questão depois mais nenhuma cortou é a pessoa aqui essa é a senhora bom dia meu nome é Daniela eu tenho duas perguntas para o Bruno e uma para o Dartil Bruno na sua apresentação você falou sobre dosagem de expectativa quero saber se tem um protocolo para isso e depois você fez a seguinte observação bom no uso continuado de ayahuasca todo mundo fala de uma transformação mas eu conheço gente que consome semanalmente consome há anos e eu vejo que essa pessoa segue igual eu gostaria de entender esse igual se há um protocolo para isso também e com relação ao trabalho com cannabis no tratamento de câncer Dartil só gostaria de um detalhamento um pouquinho mais aprofundado sobre via de administração se puder falar um pouquinho via ou via de administração como é que foi feito isso tá bom obrigado então vamos passar para as respostas depois agora a gente tem um café depois a gente pode conversar mais vocês querem seguir a ordem da apresentação pela idade eu vou responder eu vou começar pela última pergunta primeiro foi uma revisão sistemática e uma meta-análise então a gente avaliou todos os estudos que estavam sendo feitos e essa redução tumoral ela foi vista como eu mencionei com vários tipos de tumores e de diversas formas desde produtos farmacológicos tipo Sativex Dornabinol ou seja comercialização até com maconha fumada mesmo isso foi observado em diversos tipos de estudo então para alguns tipos de câncer pelo menos é incontestável isso independentemente da forma que é consumido tem esse trabalho ele está como uma tese de doutorado ele está à disposição se quiser a gente repassa isso e especificamente o glioma está publicado nesse jornal alemão com relação a pergunta do Draulio é bem difícil quer dizer enquanto pesquisador dentro da universidade federal eu sigo os protocolos de pesquisa tradicional então eu seja pesquisando com ibogaína com ayahuasca com maconha a gente segue todos os parâmetros científicos para vamos assim seguir esse ritual científico metodológico que eu acho que ele é importante para dar consistência o problema é que é isso que eu estava falando ou seja esse ritual ele é muito lento a metodologia demora a gente precisa de muito tempo muitos anos várias gerações de pesquisadores para chegar a conclusões vamos assim definitivas sobre isso eu acho que a gente está começando um trabalho que os nossos nossos netos pesquisadores vão chegar a conclusão do que a gente gostaria de chegar a curto prazo mas onde eu acho que é muito relevante a sua pergunta é na clínica porque eu sinto isso muito uma resistência no meio médico em geral no meio psiquiátrico maior ainda com relação preconceito com relação a plantas com relação a substâncias ilícitas não se pode falar de potencial terapêutico disso e eu não entendo por que porque se a gente for pensar pegar o ópio como exemplo o ópio produz a heroína que é uma das piores drogas em termos de dependência mas ela produz grandes remédios que é a morfina e a codeína qual é o problema então eu acho que os médicos e os psiquiatras tem muito isso de drogas do bem e drogas do mal as drogas do mal são as ilícitas e essas primitivas e as drogas do bem são as vendidas em farmácia e a gente sabe que não é isso isso não existe isso é uma construção falsa uma substância psicoativa ela pode ser um grande remédio ou um grande veneno depende para quem quando e que quantidade é isso que vai diferenciar o que eu tento fazer é como eu tenho muito contato com aluno com residentes e eu dou treinamento dentro do PROAD a gente consegue realmente tirar pelo menos quem passa com a gente a gente tira essa visão preconceituosa e eu lembro eu tinha essa visão preconceituosa fui moldado dentro dessa lavagem cerebral proibicionista a minha cabeça era proibicionista quando eu me formei em medicina eu demorei muito tempo para as fichas caírem e ver que a realidade era outra agora eu concordo que é muito difícil porque a gente sabe que tem algumas ilhas de no Brasil pelo menos tem alguns pequenos grupos que pensam como o nosso grupo da Unifesp a grande maioria dos serviços médicos tem essa visão reacionária preconceituosa e que não tem fundamento eu acho que a coisa mais científica não científica que você pode pensar muito bem bem eu vou responder bem breve o seguinte a questão do consultório e em grupos também eu sou contra por vários motivos primeiro eu conheço casos de uso e no Brasil é proibido o uso da Ayahuasca como terapia não foi liberado pela Anvisa então em consultório tem casos quando chega a mim já chega deturpado a pessoa já chega porque às vezes o profissional ele não é habilitado na Ayahuasca ele pode ser um bom profissional ou psiquiatra ou psicólogo mas na Ayahuasca ele não sabe dosagem ele não sabe às vezes ele até compra essa Ayahuasca ele não sabe nem a origem dessa Ayahuasca e às vezes ele não sabe nem se é Ayahuasca ele dá o paciente às vezes entra num surto psicótico e ele não sabe o que fazer e ele causou aquilo porque o paciente às vezes não está preparado para determinado tipo de situação no caso eu tenho um critério de dar um pouquinho de Ayahuasca para qualquer pessoa que vá mesmo que a pessoa que esteja acostumada a Ayahuasca porque eu tenho uma avaliação o nosso ritual é um ritual espiritual e ele é carregado de incorporações manifestações e tal é diferente de outras doutrinas onde se dança se baila ou se canta somente então dependendo do ambiente que se vai a energia também é diferente então aquele paciente que lá às vezes a pessoa bebe Ayahuasca em um determinado local bebe lá 60 ml 100 ml quando ele chega lá conosco às vezes com 30 é suficiente para ele porque é uma energia totalmente diferente então a gente vai dosando aos poucos e também vai conhecendo a pessoa mas eu tenho uma experiência de 30 anos mexendo com isso então eu já errei muitas vezes então no consultório muitas vezes a pessoa não sabe a origem e quando sabe ele não tem experiência na Ayahuasca e existem casos de pessoas que tem surto psicótico temporário e às vezes tem permanente e outra coisa a Ayahuasca ela é um hipnótico ela é uma uma droga sugestiva dependendo do 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 profissional ele pode induzir a pessoa uma série de coisas e eu já vi casos de sedução até então eu tenho relatos então por isso eu tenho as minhas questões a questão de grupo e outra coisa existem coisas que é acessada pela mente ou pelo espírito que só o sagrado acessa nenhum profissional às vezes acessa porque tem questões que é inconfessáveis até mesmo para um terapeuta inconfessáveis e aonde é confessável dentro de um ritual espiritual dentro de um sagrado na medida na cosmologia indígena a medicina e a religião a espiritualidade não se divide então dentro de um consultório se divide então a medicina somente eu acho que não resolve precisa do sagrado para acessar determinados arquivos acássicos alguma coisa mais profunda em grupos existem também grupos que bebem a Ayahuasca inclusive na Europa eu conheço alguns grupos que bebem a Ayahuasca né Cláudio Naranjo todo mundo sabe que ele faz terapia com psicodélicos isso não é segredo para ninguém e existem grupos que bebem a Ayahuasca e o que ocorre muitas vezes não seria digamos a minha vista a minha forma de lidar uma forma ideal quando se porque existem problemas mentais existem problemas emocionais e problemas espirituais e como você vai saber disso às vezes a pessoa é um profissional médico mas é cético então há coisas que ele não consegue entender como sagrado e sim como fisiológico então é nesse ponto de vista eu sou contra é tanto que eu uso a Ayahuasca e terapia e não com terapia e nem na terapia 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 é os profissionais que fazem a Ayahuasca é o profissional da Ayahuasca o camarada que trabalha com Ayahuasca e sabe como lidar com aquele paciente no caso dos apenados quando eles chegam até mim eles vêm já preparados para receber determinados tipos de emoções que eu vou gerar através da Ayahuasca nele induções que eu vou gerar na Ayahuasca dele porque já está fazendo igual trabalhado porque se ele chegar a cura para mim ele vai querer me bater às vezes ele surta lá e fica valente então por esse motivo ele já vem preparado eu também recomendo psiquiatras ou psicólogos que trabalham que tomam Ayahuasca e tem pacientes pode levar o seu paciente à igreja que ele toma até ele é responsável pela igreja e trabalhe lá mas não como paciente como irmão da igreja ou usuário da Ayahuasca dentro do sagrado que aí até a terapia tem um resultado maior isso eu tenho resultados que a terapia funciona muito melhor quando a pessoa vê Ayahuasca e tem mais conscientização que o terapeuta é amigo dele e é também um agente da saúde respondendo ao Drall ao Drall a respeito quantos voltam a maioria dos pesos voltam 99% há alguns que dizem não eu já sofro demais na cadeira não quero sofrer aqui também não porque é um processo a primeira vez ele não vai sofrer porque eu vou dar pouquinho a segunda vez também não porque eu vou dar uma dose confortável mas depois que ele já está dentro do projeto trabalhando e sentindo a Ayahuasca eu posso puxar embora o ritual não tenha mudança nenhuma ele é geral para todo mundo que eles convivem com as crianças brincam com as crianças deitam lá na grama com a esposa fica à vontade ele lá ele tem a liberdade completa mesmo ele é tratado como um ser humano comum ninguém lá questiona a situação dele porque lá ele é um irmão como qualquer outro é um ser humano como qualquer outro em condição a condição dele é lá fora então eles voltam agora há alguns que veem coisas que não aceitam mesmo com as terapias ele acha que o que ele cometeu foi uma justiça foi uma 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 vingança e tal e ele não quer voltar porque Ayahuasca vai mostrar para ele a dimensão porque ele envolveu o crime que ele fez a família da vítima a família dele a sociedade e uma série de pessoas inclusive eu na história indiretamente porque o que as pessoas não sabem é que o crime não envolve só o criminoso e a vítima envolve uma série de pessoas que às vezes não tem nada com isso e também muitas vezes a vítima é o algoz tem pessoas que fazem por onde ser assassinado então às vezes o assassino é uma vítima então tem essa visão então quando eles vêm e voltam geralmente voltam porque eles também querem sair da situação que estão e o projeto é para isso é para eles para a rua então voltam tem mais alguma coisa não é só isso mesmo tá e quanto a aceitação da sociedade a sociedade como a gente é cristão e a gente é universalista dentro da sociedade que eu trabalho dentro da comunidade que eu trabalho todo mundo aceitou muito bem porque eu fui preparando esse pessoal há muito tempo olha aqui vai chegar prostituta assassino assassino todo tipo de gente que é condenado na sociedade inclusive nós nós temos crimes inconfessáveis então tem pessoas que estão ali que ninguém sabe o que ele fez está ali bonitinho quando ele vê um criminoso ele fica preocupado e tem uma história que rapidamente vou contar um policial não sabia que eu estava lidando com um prisioneiro chegou um capitão do PM e chegou o rapaz passou mal ele pegou o rapaz levou no banheiro atendeu o rapaz com carinho com o maior respeito do mundo botou lá era um assassino de policiais ele não sabia quando terminou o trabalho ele falou aquele rapaz eu não conheci ele ele é de Porto Velho ele é apenado é apenado e qual foi a sua atitude se você sabia que ele era apenado você atendeu ele se você soubesse talvez não atenderia ele fez mal ele causou algum dano não então foi muito bem aceito a sociedade em si reclamou quem estava atendendo preso é claro as famílias das vítimas disseram assim pô você atende os algozes não atende as vítimas olha cada um faz a coisa a polícia prende o judiciário julga eu reabilito e aí a família tem assistência cada um tem o seu papel eu não posso fazer tudo houve um caso de uma pessoa que foi lá para pedir ajuda e justamente o sobrinho do assassinado que era vítima dele frequentava eu tive que fazer a ponte entre os dois para os dois conviverem na mesma sociedade no mesmo daime na mesma religião no mesmo ritual o assassino do tio e o sobrinho da vítima e foi um trabalho bacana pelo menos o camarada saiu um pouquinho melhor hoje não frequenta com nós mais evangélico mas pelo menos ele tem uma tua visão é só isso mesmo é só não é? então tá bom o critério da idade não é meu do Rafael pela idade é o Bruno e eles estão disputando quem é o mais novo eu sou a última porque eu sou o mais jovem eu posso falar da minha volta da minha idade primeiro acho que pegar a pergunta da Sandra o que é cura então acho que na minha perspectiva de compreensão tendo que tem vários sentidos de cura eu acho que mesmo nessa mesa a gente tem aqui compreensões diferentes acho que o Rafael veio trazendo vários dados de que tem a ver com uma melhora de aumento de índices mudanças em alguns índices eu como eu treino trabalho clínico eu trabalho numa perspectiva de que a cura eu acho que é uma cura tem um peso muito grande essa palavra cura eu até acabo usando muito mais superação do que cura e eu acho que é ajudar a cura a pessoa a conseguir superar uma dificuldade uma limitação que ela está sentindo então ajudar ela a conseguir superar essa limitação algo que ela está sentindo que está impossibilitando ela de ser o que ela sente que ela é então eu trabalho com essa perspectiva de cura então eu vou trabalhar eu acho que juntando com a pergunta em relação à redução de danos que o moço fez lá atrás eu sempre vou tentar entender o que o paciente está buscando e ajudá-la a tentar atingir isso daí dentro da perspectiva do que é possível ou não em relação à ibogaína dosando a expectativa da pessoa se a pessoa acha que vai totalmente transformado vai mudar de gosto vai passar a saber coisas eu acho que dá para desconstruir um pouco isso daí em relação ao tratamento o moço perguntou em relação à redução de danos eu sou um cara que trabalho há muitos anos nessa perspectiva de redução de danos trabalhei muitos anos ali na Cracolândia trabalhei bastante nessa área posso dizer e trabalho no consultório nessa perspectiva de redução de danos também com os pacientes e isso para mim é também construir a demanda junto com o paciente quer dizer o que ele está querendo ajudar a elaborar quer parar de usar quer reduzir quer mudar o seu uso de uma substância para outra quer nem mexer tanto no seu uso mas quer conseguir trabalhar se reaproximar da família sei lá as demandas são muitas mas o que mais me chama a atenção é que os pacientes normalmente querem parar de usar a substância que está trazendo o problema para ele dificilmente eu recebo um paciente que quer reduzir o seu uso de Crac a grande maioria realmente quer parar está muito cansado daquele uso acho que chega um momento no uso lá muito intenso em que a pessoa ela cansa fica muito desgastada e tal e a maioria das pessoas realmente não pensa em parar algumas pessoas constroem essa assim fala não eu quero continuar fumando maconha quero ver se consigo beber ainda e que isso não me leve a usar o Crac ou a cocaína e tal mas a grande maioria realmente quer parar com algumas substâncias isso eu vou construindo junto com pacientes se a pessoa quer parar de usar tudo eu vou ajudá-lo a tentar atingir isso daí se a pessoa quer parar de usar tudo quer continuar fumando maconha eu vou trabalhar e ajudar a pensar se vale a pena ele tentar isso daí ou se vai ser mais uma frustração tem gente que fumou maconha e reduz baixa a fissura não tem vontade de fumar Crac tem gente que já tem dia que fumou maconha depois dá vontade de fumar aquele misturado com Crac e depois dá vontade de fumar pedra pura então nesses casos a maconha não está muito ajudando esse cara a parar de fumar pedra então acho que eu vou construindo realmente de acordo com a possibilidade de cada paciente e com a demanda de cada um deles em relação a captação das pessoas em situação de rua eu estudei um grupo que estava junto com uma associação trabalhava junto com uma associação ali no Glicério na região central de São Paulo então eram pessoas que já trabalhavam com população de rua que já eram próximas das pessoas em situação de rua e que daí levavam elas para o sítio para poder sair um pouco da cidade e tal e iam se aproximando dessa ideia de tomar o chá então não é uma coisa que era construída de repente não se oferecia não se buscava as pessoas na rua e acho que isso é muito importante também para a gente tomar cuidado de fazer o sopão da ayahuasca dar o sopão na rua bem caridoso depois dar a ayahuasca para as pessoas eu acho que nessa perspectiva de que não é de qualquer jeito que vai ajudar a recuperar em relação ao tratamento da iboga o tratamento que eu venho acompanhando é junto com o médico que faz o tratamento consultório particular e realmente a ibogaína para ser usada de forma legal ela precisa ser importada em um processo em que cada paciente importa seu próprio frasco de ibogaína é uma dose maior até do que a pessoa precisaria tomar então todo esse processo se torna o custoso então o custo pelo que eu sei não sei o que custo mas é uns 2 mil dólares a ibogaína para ela chegar até aqui e a pessoa tomar então é um tratamento caro o dólar está ficando caro e tal e daí então depende muito do paciente tem família que tem muito dinheiro que vai e compra o tratamento facilmente eu vejo pessoas que juntam lá suas moedinhas faz economia para tomar ibogaína por isso que eu acho que tem que ser muito respeitado nessas famílias o tratamento que as pessoas estão buscando que não se prometa curas não se prometa coisas que você não garante que vai acontecer eu vejo muitos lugares que vem fazendo isso a cura para dependência chegou vem aqui na nossa clínica que está tudo resolvido em relação ao uso da ayahuasca por psicólogos e terapeutas um moço perguntou ali atrás no Brasil a ayahuasca só é permitida para uso religioso isso quer dizer o que? X o que é um uso religioso? pode ser muita coisa pode cantar pode rezar pode falar você pode ficar em silêncio pode estar dentro de uma igreja ou não na verdade o que isso quer dizer é que você precisa para fazer esse uso de forma legal regulamentada você precisa estar fazendo o uso sob ali a responsabilidade de uma instituição religiosa de um CNPJ de uma instituição religiosa então hoje a gente vai ter a tarde também a Semiramis que veio representando o Conselho Federal de Psicologia que vai falar um pouco sobre esse assunto também mas no momento é isso terapeutas não podem usar não podem usar em consultório em trabalho em grupos em nada disso e é um trabalho num ritual religioso então o que eu vejo é que hoje em dia tem clínicas por exemplo tem a clínica e do lado os caras abrem uma igrejinha ali para falar que está fazendo um trabalho religioso o campo a fronteira entre essas coisas elas na verdade não existem o que é religioso o que não é o que é puramente terapêutico essas coisas fronteiras não existem a gente vai estabelecendo elas o tempo todo a gente tem essa fronteira estabelecida nesse momento dessa forma em relação a dosagem de expectativa que a moça perguntou ali não sei se você pegou o começo da minha fala eu estava falando muito mais a partir da minha experiência clínica do que de uma pesquisa não estou então não tem não trabalho com protocolos na verdade eu venho estudo bastante a ibogaína venho trabalhando atendendo pacientes e eu já vou tendo assim uma certa compreensão do que é possível esperar e o que que a pessoa pode só ter muita frustração porque a ibogaína não vai trazer isso para ela tipo grandes transformações mudanças no outro às vezes espera que ela tomando ibogaína a mãe vai parar de ser do jeito que espera vai parar de encher o saco etc então eu vou fazendo essa dojagem da expectativa a partir do que eu vou percebendo ali e também eu não tenho nenhum protocolo para essa coisa que eu percebo a partir da minha experiência e tem muita gente que toma ayahuasca que não está mudando do jeito que gostaria e não traz essas mudanças acho que sempre a gente está mudando o tempo todo até morrer mas nem sempre a gente muda na direção que a gente gostaria nem no tempo que a gente gostaria então é mais ou menos isso que eu queria dizer não estou criticando o uso de ninguém eu acho que é quero respeitar o uso de todo mundo acho que é isso e eu acho que tem só uma coisa que eu queria comentar eu acho que em relação a isso no meu trabalho eu vou pensando nessa perspectiva de ajudar as pessoas com que elas encontrem essas mudanças consigam encontrar o que elas estão buscando e eu vou pensando nessa perspectiva de uma experiência que seja significativa que a pessoa tenha uma experiência e que possa trazer uma mudança duradoura porque em relação a ibogaína por exemplo eu venho atendendo gente que às vezes toma ibogaína sente muito bem mas depois de seis meses de um ano volta você está como estava antes e a gente tem nos estudos em relação a psicodélicos também muitos a gente vê que tem muitos efeitos que são transitórios estudos mesmo dos anos 60 em que a pessoa por exemplo toma ibogaína tem uma diminuição seja da violência seja da ansiedade seja do que quer que seja mas se você for monitorar essa pessoa dois meses depois tem uma diferença grande em relação ao grupo controle mas se você for pegar um ano e meio depois a pessoa não tem grandes diferenças em relação ao grupo controle então o que que vai qual vai ser o que vai estar presente ali no setting para ajudar a pessoa a poder ter essa mudança que vai ser mais duradoura é isso nossa calçulinha tá isso é breve Edward depressão e placebo você perguntou primeira diferença que eu acho os pacientes todos que participaram do nosso estudo não conheciam a ayahuasca antes então eles não tem esse registro prévio de vômito de cheiro de nada então isso já muda um pouco a coisa então esse é um lado outra coisa os estudos publicados com usuários de longo prazo não encontraram evidências de depressão isso quer dizer que não exista não isso quer dizer talvez que as pessoas por exemplo que você conheceu e vivenciou não participaram dessa pesquisa não se dispõe a participar dessa pesquisa às vezes tem um processo de auto seleção de viés que só participa quem já está bem então às vezes o que você está dizendo é algo que pode realmente acontecer a gente não sabe porque a gente não vê essas pessoas entende essas pessoas talvez fiquem mas não vou lá porque então é algo que a gente não sabe realmente tem essa diferença são pessoas que e tem uma coisa da novidade também parece que tem alguns relatos com outras substâncias como a ketamina por exemplo que quando você dá para uma pessoa que não sabia nunca o que era um alucinógeno ela tem aquele efeito você pega uma pessoa que já usou várias coisas durante muito tempo o efeito não é tão intenso então acho que é uma diferença entre pessoas que usam constantemente ao longo de anos e uma pessoa que de repente encontra aquilo pela primeira vez na vida então acho que tem essa diferença e não nega o que você está dizendo que pode realmente acontecer talvez e do placebo eu queria até comentar um negócio que o mundo falou a gente não descaracteriza as coisas porque diz que é placebo é sugestão pelo contrário eu tenho uma grande admiração pelo placebo é sugestão que é o que a gente não explica e muda completamente nosso comportamento nossa fisiologia então a gente não é descaracterizar é dizer olha tem uma coisa que a gente não alcança não pega mas minha experiência pessoal no meu mestrado eu levei o placebo que eu preparei as pessoas da igreja do Fernando Larroque lá em Brasília eles tomavam mais de 15 anos eu falei olha é placebo é aberto estou dizendo é placebo e mais de um falou nossa mas eu mirei um pouquinho então isso é uma coisa outra coisa que a gente está vendo agora no estudo eu já me conheço há algum tempo eu saberia confia que eu saberia identificar quem tomou a Euska eu estou passando situações onde eu fico na dúvida então talvez uma questão de dosagem se o efeito é muito suave eu mesmo passei anos sem tomar a Euska fui participar no ritual no Acre tomei um dedinho eu achei que estava tendo efeito mas depois será que era mesmo será que não era minha expectativa então tem um ponto aí que parece que confunde mesmo talvez uma pessoa muito experiente vai identificar é possível mas uma não tão experiente ou uma dose não muito alta eu acho que tem uma confusão que a pessoa os profissionais que não conhecem a Euska podem ficar na dúvida então eu acho que tem uma coisa misteriosa um pouco aí do placebo e na pergunta do Draulio de surtos psicóticos o que a gente escreveu nessa revisão é pegando mais ou menos a definição do Cohen que fez um estudo com LSD nos anos 60 que disse taxas muito baixas de surtos psicóticos a critério que ele usou foi o tempo então assim mais de 48 horas após a ingestão daquela substância se aquela sintomatologia continuava então o que a gente tem observado nesses casos e eu conheço pessoalmente alguns deles é que a pessoa realmente descompensou dias semanas depois e só melhorou com o tratamento psiquiátrico convencional então eu acho que tem uma coisa de Ayahuasca pode produzir uma viagem ruim com características psicóticas sem dúvida 24, 6, 12, 24 talvez 48 horas mas eu acho que a questão é que quando esse tempo passa e a pessoa não volta a usar mais nada então aí eu acho que é quando tem que ficar de olho parece realmente que são casos muito raros o que a gente observou é que tem uma comorbidades quase sempre presentes ou o uso de outras drogas outros alucinógenos maconha ou transtornos psicóticos ou transtorno bipolar então pessoas saudáveis que não tem esses antecedentes que são bem selecionadas nos nossos estudos a gente não tem observado isso então eu acho que um grande papel é isso é saber para quem vai dar mas tem alguém tem algumas pessoas que entram e realmente parece que tem dificuldade de sair muito bem quero agradecer a todos